A Vem Cá Vem Cá, meu menino Do jeito que imagino Me tira essas olheiras Me tira essa canseira De esperar tanto tempo A mudança dos ventos Pra eu me sentir com forças Pra eu me sentir mais moça Vem Cá, meu menino Vem me guardar comigo Me revista, me excita Me deixa mais bonita Vem cá, meu amor Do jeito que imagino Me tira essa vergonha Me mostra e me exponha Me tira uns vinte anos Deixa eu causar inveja Deixa eu causar remorso Nos meus, nos seus Nos nossos filhos Vem Cá, meu menino 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 Obrigado.